Muito bem senhores, Mendes aqui e hoje trago pra vocês mais um vídeo aqui na Central Xbox Dessa vez pra falar sobre uma suposta versão com leitor de disco do Xbox Series S Pois é, pra você que não sabe o que tá acontecendo Surgiu aí na internet uma imagem da capa do novo Saints Row, né? E aí, dentro dessa capa, né? Na capa na verdade, não dentro Tá escrito lá, Xbox Series X e S e Xbox One Aí você fala, Mendes, eles tão listando isso daí Porque vai sair pro console Xbox Series X e S e Xbox One Tudo bem, eu sei Só que, cara, é uma capa de um disco, ok? E aí, se você pegar outros jogos, né? Por exemplo, Far Cry 6, que vai sair também pro Xbox Series X e S Na capa dele tem o que? Só Xbox Series X e Xbox One Porque são os consoles da Microsoft que possuem leitor de disco Agora, por que carambas o Saints Row tem na capa Xbox Series X e S, né? Como logo aí, enfim, informativo de que talvez esse disco rode no console Obviamente que isso daqui pode ser um erro, né, galera? Pode ser muito um erro da desenvolvedora que, enfim Não pegou a imagem correta, não colocou ali as informações corretas na capa Como também pode ser uma coisa que, ó, deixaram escapar Não deveriam ter deixado escapar e deixaram escapar por aí Eu acredito muito que no meio dessa geração Talvez no próximo ano a Microsoft já anuncie um Xbox Series S com um leitor de disco, né? Acredito eu Eu gostaria mais que eles fizessem um upgrade de memória, né? Expandisse a memória e o SSD desse console E não colocasse aí um leitor de disco Mas, enfim, tem público pra tudo E com certeza vai ter alguém que quer ou gostaria de ter um Xbox Series S com um leitor de disco E aí fica no ar, né? Ou é um erro da galera lá que desenvolve o jogo E tá colocando informações, né, nessa capa que fez A capa do design que fez essa capa Não é possível, né? O cara trabalha na indústria de jogos e não sabe que o Xbox Series S não tem leitor de disco Meio estranho isso daí E principalmente fazendo a capa pros consoles da Microsoft Muito estranho, né, galera? Mas vamos ter que esperar pra ver, né? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso Será que vem uma versão com disco do Xbox Series S? Ou será que foi apenas um erro gráfico lá, do design que fez a capa? Enfim, eu vou ficando por aqui Se você ainda não é inscrito aqui no canal Aproveita esse momento pra se inscrever Até a próxima Fui! 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 Obrigado.